E aí galera, beleza? Eu sou o Melon Games BR trazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu estou trazendo para vocês, Melon Games BR mais uma vez, né? E hoje a gente vai fazer experimentos Para isso galera, já vamos começar aqui com o Fireproof A gente vai usar isso aqui para experimentos, galera Vamos botar nosso milho, né? Prender ele para ele não fazer mal a gente Qualquer coisa, né? Se ele ficar mal, do nada Se é alguma coisa, né? Prender ele com cordas normais mesmo, ele vai conseguir fugir De qualquer forma, né? Eu vou fugir, Melon! Você me paga! E agora você tem um novo inimigo que é o Melon Reverso E pelo jeito ele é melhor Eu sou o novo arco inimigo! Ai! 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 Quebrei o meu osso! A gente vai ter que precisar do melhor de novo Ai, voltei! Agora? Mas enfim, eu vou lutar com esse tal de Melon Reverso que eu quero Porque só pode ter um arco inimigo do Melon E ele, só eu Eu sempre estive aqui Eu concordo, Melon, que você sempre esteve aqui, mas... Mas enfim Porque você está me congelando Você vai ver São intenções São algumas coisinhas, Melon Não se preocupe Agora coloque Coloca as cordas Não! Não! Cordas não! Você está me prendendo Ah! Ah não! E agora como eu vou fugir? Simples, você não vai fugir! Ah! Ah! E agora a gente vai injetar você A seringa de... De prova de fogo! Ai! Ai! Toma, 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 toma! Não, 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 não Ah! Já deu, né? Com certeza Jogar fora Vai precisar, mas... Não jogar fora, né? Deixar ali no canto E agora a gente vai precisar Aqui do... Do vírus O que? Você vai me transformar? Em zumbi? Ai! Sim! Faz parte do experimento, relaxa Como que eu vou relaxar? Vem um zumbi! Uma fruta! Ai! Quer dizer, um negócio... Fora da validade! Ai! Eu tô fora da validade! É! E agora vamos ver se você tá à prova de fogo! Como assim? O que você vai fazer? Ai! Ai! Isso não faz parte não! Tem suco de melancia! O que a gente vai pegar agora aqui É um... É um lançador de fogo... É um... É um... É um lança... É um lança chamas Vamos ver se você tá existente Mesmo no instante de zumbi B que significa que você tá mais fraco É realmente 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 Jogar E agora vamos testar outra coisa Vou testar a Tugan Vamos ver se ela faz o mesmo estrago Eita! Ah! Aê! Obrigado! Você cortou! Não! Coloque mais cordas! Que eu como assim mais cordas? Que isso? Tem um monte de corda agora! Tudo isso pra onde eu saí! É! A gente não pode deixar que você saia, amigo A gente tem muitos testes ainda Ai! Agora eu tô realmente preso Como assim? É! Ó! Que defesa máxima! Coloca mais aqui Ah! Meu Deus! Tá impossível de eu fugir! Exatamente! Meu braço vai ficar de mexer, né? É! E agora toma mais esse tiro! Ah! É então, né gente? O milho foi de base E a minha cara tá vermelha Bom, eu não sei se é Vamos usar de outro milho Aham! Voltei! É! Todo mundo sabe que você voltou Vem cá, meu! A gente tem que ter a luta diária! A gente tem que ter a luta diária! A nossa luta diária Diária esqueci! Vem pro fight! Tome essa! Errou! Tome! 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 Isso quebrou meu costeiro! Tome esse soco na fuça! 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 é isso que vai tá ligado nisso aqui e tá não espera deixa eu fazer um sistema ah não não ah não tô errando meu deus tira isso aqui se não faz parte tira isso faz parte a gente vai ligar mas ainda que tô no sistema galera e aqui vai vai ser onde vai ficar o botão vou ficar aqui você vai ficar pesado pode apertar né fazer o teste então né tá um pouquinho alto deixa um pouco menos alto aqui né é é o meu deus agora eu acho que tá galera não vou tá acelerando aqui ó você não vai ficar muito bom não vai ficar muito bom dentro do seu enfim mas eu vou acelerar agora beleza galera terminei aqui a minha super minha super máquina e agora tá na hora galera de desconectar temos problemas problemas graves Aí, deu certo Tem que ser aqui, ó Aqui Beleza Beleza, agora é só Agora é só Acho que apertar aqui Aí Quando apertar aqui Vai também Ó, galera, deixa eu mostrar aqui Esse negócio aqui vai ser feito Vai ser tipo uma arma Eletrônica Que quando ativar ali, ó Vai ativar também O negócio aqui, ó Em que vai Peraí, galera Que vai atirar Ó, galera, presta atenção Ué Acho que não tá perto o suficiente Eu acho que aqui Já fica o suficiente Ó, galera Não tá tirando Ah, é, galera Colei errado Aqui tem que ter Esse aqui que vai tá ligado Nisso aqui, ó É, vocês não vão entender Porque é muito Muita informação Sabe É Então, né, galera Era pra tá funcionando Era pra tá funcionando Deixa eu ir um pouquinho Mais perto Não tá funcionando É Oficial Não tá funcionando Será que eu tenho que também Ligar no botão Ó Putz, errei Errado Será que eu tenho que ligar No botão Mano, eu sei que isso não faz sentido Mas Ô, meu Deus Que que é isso Bem, galera Era pra funcionar Essa invenção minha Então, galera Eu vou dar um corte rapidinho Aqui, né Com outra invenção Galera Eu terminei a minha invenção E o nome dela É o Skate para gigantes Galera Skate Eu chamei de skate gigante O skate gigante Era pra É pra pessoas gigantes Mas Pra pessoas normais também Em que a pessoa Fica assim Prendida Pra ela não cair E uma outra pessoa Que vai ser Quem vai trabalhar Aperta a alavanca E quando apertar a alavanca Eita Quando apertar a alavanca O carro vai estar andando, galera O skate Como vocês podem ver, galera É muito top, ó Vai ai ai Você vai passeando, galera Enquanto tem aqui Ô, calma aí, mano Ai Aham Parece que eu sou fã de mess Pra você Toma, então Ai 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 Isso é atropelamento Ai Ai Eu vou Não, galera Eu fui de base Relaxa, galera Eu tô de boa Estou aqui gravando Esse vídeo Pra vocês Demorou bastante, galera Pra fazer o vídeo Pra fazer Esse skate E eu vou deixar E eu vou deixar o link Desse skate Na descrição Galera Eita Eu vou deixar o link Do skate Na descrição Aí Pra vocês usarem, galera Ok? Todas as dimensões Que der Certa Nesse vídeo Vai tá Ai Na descrição Vocês colocando No seu Melo Playground Tchau Tchau Tchau